Temos um craque como convidado, jogou demais em um clube espanhol, o maior clube do mundo, Miltão, porque é muito maior que o Real Madrid. Vamos ver se acerta quem é. No Barcelona. Muito maior que o Real Madrid. Ô Deco, como é que vai, Deco? Fala, Miltão, tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. Você continuou com esse olhinho aí de japonês, não? Lembro de você muito, desde molequinho, tinha um vídeo que eu perdi, você dando entrevista pro João Bosco, que morreu lá em Houston, você é revelado pelo Corinthians. Muita gente não sabe que você começou no Corinthians, né Deco? É, na verdade eu comecei no Guarani, né? Depois eu saí do Guarani, aí fiquei jogando no salão, depois fui pro Corinthians. Aí o profissional foi no Corinthians. E você jogou um pouquinho naquele timinho fraco do Barcelona, né Deco? É, a gente jogou um pouquinho há alguns anos lá, nesse time. E quem joga mais, hein? Messi, Neymar ou Cristiano Ronaldo? Ah, difícil. Estão diferentes, né, Milton? Mas acho que o Messi, por tudo que já demonstrou, até pela carreira, ainda mais agora com a Copa do Mundo, acho que é difícil, acho que tá um pouquinho acima, né? Apesar de todos os três serem craques, cada um na sua característica. Ô Deco, o assunto que eu pedi até pro Cimar te localizá-lo, agradeço muito a tua presença, porque você tá inaugurando um SAF no interior, né? Porque por enquanto, só querem os caras do SAF, só querem time grande, né? E você tá começando no Rio Branco de Americana, como é que é o projeto? Não, na verdade era no Primavera de Inertuba, né? Ah, desculpa, Primavera de Inertuba, errei. É, na minha cidade, na verdade, a gente já tinha feito algum projeto parecido no Virassol, mas aí a gente começou a ajudar o clube há uns três anos, só que se não virar SAF, é difícil você conseguir viabilizar o clube, né? Então é difícil você conseguir trazer investimento, difícil você conseguir organização. Sabe que, imagina, clubes grandes já às vezes é difícil serem organizados, imagina só os clubes pequenos, né? Mas a ideia é, realmente, Inertuba tem um potencial grande, é uma cidade muito boa. Então acho que o clube pode também seguir na mesma linha do crescimento da cidade, que é uma cidade que cresceu muito bem nos últimos anos. Você nasceu aí? Nasci em São Bernardo e fui com dois anos de idade pra Inertuba. Então, e o que você já fez, hein? Porque realmente o pessoal tá entusiasmado, né? Você é um nome mundial, jogou muita bola no Barcelona, onde ninguém jogava se não fosse craque. E como é que a cidade que recebeu, quando você tinha dois anos, recebeu agora essa ajuda que você tá dando ao Primavera de Inertuba? Na verdade, é sim, Milt. A gente, eu sou de Inertuba, eu me considero de Inertuba, apesar de não ter nascido em Inertuba. Minha família, meus amigos, toda a minha história. Eu fico muito em Portugal, mas tô sempre em Inertuba, né? Então, assim, eu sempre quis fazer alguma coisa na minha cidade, já fiz várias coisas em Inertuba, enfim, outras. Já fiz instituto, já fiz escola, enfim, tem séries. E no futebol, acho que era uma coisa que eu queria fazer. E surgiu a oportunidade, pediram pra tomar conta do clube, e eu achei que era um projeto difícil, né? Porque os times de A3, normalmente, a gente conseguiu subir pra A2, além de estrutura, faltam recursos, faltam uma série de coisas. Mas a gente tá conseguindo colocar em ordem, e a ideia é tentar ajudar o clube a crescer com calma e com trabalho. Não tem outro caminho. Oh, Deco, que bom, né? Porque eu também amo a minha cidadezinha lá, que é Muzambi, no sul de Minas Gerais, né? E você ama Indaiatuba, que coisa bonita. Você tá me lembrando aí, com as... Eu sei, eu fiz um evento aí uma vez, e me contaram que você fez muita coisa mesmo. Agora, você tá me lembrando o Mané, né? O Sadio Mané, que tá no povoado onde ele nasceu, ele tá fazendo hospital, etc e tal. Você tem o mesmo espírito em relação a Indaiatuba. Na verdade, eu gosto da minha cidade, eu cresci, eu acho que também gosto, eu gosto do Porto, por exemplo, né? Tenho casa aqui, tô sempre aqui, Barcelona, enfim. Mas a minha cidade, que eu sinto minha origem, é Indaiatuba, né? Onde eu tenho aquilo que... Então, de alguma forma, eu tento retribuir naquilo que... do carinho que eu tenho na cidade, óbvio. Tentar contribuir de alguma forma pra melhorar naquilo que eu posso. O futebol é a minha paixão, o futebol é aquilo que eu sei, o futebol é aquilo que eu, nos últimos anos, faço, né? Além de depois ter jogado. Então, acho que é um pouquinho disso. É uma mistura de tentar fazer uma coisa legal. Acho que Indaiatuba merece, pela cidade que é. É uma cidade de referência com relação a empresas, com relação ao crescimento. E o futebol não poderia ficar atrás, eu acho que é isso. Pô, parabéns pra você, né? Porque eu nem sabia que o Primavera tava na terceira divisão e você tá postando. Isso é carinho, é gratidão, entendeu? Parabéns, ô Deco. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Agora, escuta, um dia eu fui na casa do meu filho, num certo condomínio, e tinha uma menina lá, amiguinha das minhas netas, filho do Deco. Você não morava num condomínio lá também? Ah, eu moro no Mosteiro, em Itaixi, deve ser, tem muito condomínio pra ali. Eu tenho três filhas, né? Então, a maior faz medicina e não mora lá comigo. A maior deve ser a Sofia, que tem 13 anos. Ela mesmo. Viu? Aliás, minhas netas chegaram de férias aí, entendeu? Chegaram e gostavam muito da tua filha. Agora vamos ouvir o Deco, Gol de Deco. Vamos dar um show aqui com o Mourinho e o Ulisses Costa, da Espanha. Quer ver? O meu futuro vamos ver nos próximos dias. Vamos ver nos próximos dias. Há um contrato comigo ao Porto ainda. Não há um contrato assinado com outro clube, porque, obviamente, não podia haver. Mas há conversações pra ter nos próximos dias, com o conhecimento do Porto, com o Porto envolvido, mas sabendo que o meu desejo é sair. José Mourinho. Saí para a Inglaterra, tem já um acordo com o Chelsea, como se tem sido noticiado. Não tenho acordo com ninguém. Tenho clubes que estão interessados e tenho vontade de sair. Obrigado, José Mourinho. Parabéns por esta vitória. Depois de José Mourinho, tenho também comigo um dos artistas que mais contribuíram para a vitória. Deco. Olá, Deco. Parabéns também. Boa noite. Foi o seu golo que acabou com o jogo? Sentiu isso quando meteu a bola na baliza? Não, acho que faltavam para aí 15 ou 20 minutos, não estou bem a nem recordar. Mas, sem dúvida, que o jogo acho que acabou ali, né? Por mais que estávamos a controlar, mas estávamos a ganhar só pelo zero. E o 2-0 ali facilitou mais as coisas. Sei que não é fácil descrever, mas o que é que sente um jogador que tem essa medalha ao peito nesta altura? É uma sensação boa. Acho que é única, né? Em termos de clube, é uma coisa fantástica. Vencer uma Liga dos Campeões é o máximo que um jogador acho que pode conseguir. E a sensação é boa. Guardar ela bem em casa, deixar bem guardada, para mais tarde recordar. Quando recebeu a Taça UEFA há um ano, estava a contar ter outra e ia logo esta tão cedo? Não, não, não. Impossível. Não estávamos a contar, por mais que sabíamos que nossa equipe tinha qualidade, que tínhamos bons jogadores, mas era difícil pensar que a seguiríamos ser campeões da Champions League, né? Mas foi um sonho tornado realidade e temos que desfrutar disso. Lá se for o golo. Vamos for o golo. Porto. Vamos, vamos. Deco vai fazer. Vai fazer o golo. Atira, golo. É golo. É golo. É golo. É golo. É golo. É golo. Leno, Deco, você quando tem um produtor espetacular como eu tenho, Guilherme Simat, achou uma entrevista sua? E uma entrevista do Mourinho e fazendo um golo. Parabéns. Foi na final da Champions, 2004. E quanto é que foi? Tinha o 3x0 do Mônaco. Fiz no segundo, só que foi no segundo tempo e aí já matou o jogo. Então, foi o gol fundamental, né? Porque 1x0 é sempre um perigo, né? E emocionante, né? O seu vice gol teu aí, né? Pelo Ulisses Costa lá de Portugal. Emocionante. Acho que é assim, né? Ganhar com o Porto era uma coisa que pouca gente acreditava, apostava, mas a gente sabia que a gente tinha alguma chance, porque o nosso time era forte, era o mesmo time que ganhou a Liga Europa, que antes era a Taça UF. Não saiu ninguém, que foi difícil, Porto conseguiu segurar todo mundo. Mas a verdade é que aí o time ficou forte e a gente tinha um time bastante com qualidade, mas também bastante com treinador espetacular, como o Mourinho, com muita coisa pra ensinar naquela época. Então foi uma união legal ali de tudo. E de Portugal, que você foi pro Barcelona devido a essa final da Champions em que você fez gol, não foi isso? Eu saí do Porto e fui pro Barcelona, foi. Puxa vida. E o Mourinho, fala do... Porque tem gente, porque tem um chute pra todo lado aí que é o novo técnico da seleção brasileira. Fala em mil nomes, até no Mourinho. Você acha que é possível? Não sei, não entendo, não sei o que é possível ou não. Eu, pra mim, ele foi um treinador que eu aprendi muito. Pra mim, na época, foi um revolucionário, um cara que estava à frente do seu tempo. Vencedor, ganhou tudo, tinha que ganhar em todos os lugares, passou. Está na Roma agora, fazendo um bom trabalho outra vez. Eu gosto muito dele, sou suspeito, acho que é um cara fantástico com um currículo e com uma capacidade diferente. E os anos de Barcelona, foram mágicos? Foram mágicos, Barcelona tem, é intenso, né, Barcelona é, é por bem e por mal, ganhando, nós somos reis, perdendo, somos principais culpados, é assim, quando você é um jogador importante num clube desse, mas foram anos, anos mágicos, a gente se divertiu muito, ganhamos coisas importantes e, e entramos na história do clube, acho que isso é, um jogador quando entra na história dos clubes ou quando participa da história de conquista, acho que é sempre algo, alguma coisa que fica marcada na nossa carreira. E o Messi, como é conviver com o Messi? Lá no hotel, entendeu? Na concentração, nos treinos, no avião, como é que é o Messi? Você figura tão doce. é normal, é normal, é tranquilo, é conhecido como menino, hoje é meu amigo, é um homem, é família, é uma carreira espetacular, acho que, mas o mais legal é que ele continua sendo a mesma pessoa, igual, e isso é o que marca a diferença dele. Então, e o Pelé, o que o senhor pode me dizer, Dé? O Pelé, primeiro, eu acho que foi uma perda irreparável, eu tenho uma história muito engraçada com o Pelé, e que pra mim me marcou muito, me emocionou, porque eu lembro que eu estava numa Copa da África, eu estava fazendo um trabalho pra uma federação, e eu fui numa Copa da África, e o Pelé estava lá, e quando ele me vê, ele me abraçou e me cumprimentou, e falou, lembrou de uma jogada minha, enfim, com toda uma seleção, e eu fiquei surpreso, porque eu falei, o Pelé lembra de uma jogada minha, e eu sempre achei que o Pelé foi fora da, não só como jogador, mas como ser humano, como pessoa, eu tinha uma inteligência e um carisma diferente do normal, e essa história pra mim marcou muito, porque quem sou eu perto, o Pelé é recordar uma coisa minha, então achei muito, marcou muito a minha vida, a minha história. E olha, a morte dele repercutiu no mundo, quer dizer, Messi, campeão do mundo, 99% da imprensa esportiva, eu falava do Messi, 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 aí morre o Pelé daqui uns dias. Por incrível que pareça, a morte do Pelé eclipsou o Messi, só se falou no Pelé, é uma repercussão mundial, ele também, Messi, é claro, é um nome mundial, mas a morte do Pelé, sem dúvida, o mundo parou, né, e saudou o Pelé. Pois é o mundo, né, o Pelé é o mundo, né, é exatamente como você falou, o Pelé é diferente, ele é mais do que um jogador, ele é mais do que um atleta, ele é um, foi uma referência mundial, falar do Pelé é sempre, é difícil você ter noção da dimensão do que foi, do que ele representa, eu acho que você falou e bem, o mundo parou, e para falar do Pelé, né, e o mundo para poucas vezes, falar de poucas pessoas, de poucas figuras. E você, além de ótimo jogador, se você não fosse ótimo jogador, você não tinha jogado no Barcelona esse tempo todo, entendeu? Agora, Deco, você tem uma vantagem, Deco, parece que só tem um no mundo, viu, porque tem muito Gabriel, Tiago, por aí, que ninguém lembra, porque é muito nome igual, É verdade, é verdade, acho que meu tio, quando pôs esse apelido, quando eu tinha um ano, não tinha noção de que poderia ser bom para mim. Agora, Deco, então eu falei da tua filha, bonitinha demais, faz tempo que eu avico as minhas netas, e você, uma estrela, mas você continua, eu estou com o ouvido treinado, há cinquenta e tantos anos, que eu estou com o fone no ouvido, e você é muito humilde, quer dizer, sabe, um cara internacional, um jogador espetacular, Barcelona, a maior fase do Barcelona, e você humilde aí, estou gostando demais de te ouvir, eu acho que é a primeira vez que eu estou te entrevistando. Não, acho que a gente, eu fui uma vez no seu programa, mas eu fui na TV, na rádio a primeira vez, é verdade. Não, mas não tem, porque isso é diferente, eu acho que não, você pode ter sido um jogador importante, mas isso tudo passa, seja, por mais dimensão, mais fama, ou isso, aquilo, isso é normal, acho que, a gente tem que tentar procurar ser igual, eu continuo tentando, não sei a noção daquilo que eu fui, sei o que eu represento, mas, não altera nada na minha vida, não. Agora, o time do Barcelona, eu vi o Barcelona jogar uma vez na vida, né, naquele jogo do Mundial de Clubes, lá em Okohama, tomamos de 4 a 0, e o Daniel Alves, que está empipinado aí, com o problema dele, ele me contou, ele era vizinho também, ele me contou que, lá pelos 15, 20 do segundo tempo, por ser brasileiro, os brasileiros chegavam nele, ó, passa, para, os jogadores do Santos, para, vamos parar, 4 a 0 já está bom, porque nós vamos perder de 15 aqui, vai ser mal e tal, e aí eles pararam mesmo, 4 a 0, 4 a 0, Então, agora, o Daniel Alves, é assunto, não vou nem te perguntar, vai, qual é que é a tua opinião, porque não tem nada a ver, então vamos lá, vamos falar de Indaiatuba, o que que já mudou, faz algumas semanas que você sumiu, ainda não dá para mudar nada, mas o que que você já insetou aí, o que que você já iniciou, por favor? Não, na verdade, a gente pegou no time, numa situação difícil, sem condições, sem dinheiro, sem nada, para disputar, até a série A3, aí, há 3 anos atrás, como normal, a gente tem que equilibrar as contas, ajudar, porque tem muita coisa, tentar formar um time com o mínimo de qualidade, mas sem perder a ideia do que a gente, que é o projeto futuro, que é o projeto de base, é o projeto de formato, de ter jogadores de qualidade, a gente já consegue ter jogadores em outros clubes grandes, e tentar subir sem perder a noção daquilo que a gente quer, acho que tem jogador jovem, tem jogador que possa ter oportunidade, por uma hora, na verdade, tem um clube onde os jogadores vejam oportunidade, para poderem crescer, e é isso, é isso que a gente tem feito, acho que a SAF é um passo maior, para poder organizar, afinal, a SAF não é nada mais do que organizar um clube, você tem umas obrigações, muito mais como se fosse uma empresa, de seriedade, de controlar as coisas, de controlar contas, enfim, acho que esse é o caminho. E a cidade empolgada com você, muito, olha aqui no meu, no meu zap, meu Deus, todo mundo falando bem de você, viu, você pode até ganhar para prefeito aí, se você quiser. Não, deixando o futebol, tá bom. E quem que já é bom de bola aí, no Rio Branco de Americana? Ah, Milton Neves, Vindaiatuba, é porque o Marcos Assunção, aquela mala, tá todo domingo à noite comigo, lá no terceiro tempo da Band, e ele só fala do Rio Branco de Americana. Então, conta para mim, o que você já fez de bom aí, porque a cidade está apaixonada por você? Não, o time é um time bom, novo, jovem, tem um treinador que é o Ricardo Cobaltini, que é um treinador muito bom, também jovem, também está apostando nele, tem bastante jogadores jovens, mas eu não gosto de destacar ninguém, porque eu acho que no futebol, a gente tem sempre a tendência de destacar um ou outro, quando na verdade é o coletivo do Primavera, com o treinador que está sendo se destaque, agora lógico, tem jogadores que sobressai, tem o Paulo Baia, tem outros meninos que estão se destacando, mas eu acho que o importante é o trabalho coletivo. E olha, o Guilherme Semate, que localizou o senhor, ele está querendo fazer uma pergunta, e ele está me falando no ponto, mas que sujeito humilde, um nome mundial, e absolutamente humilde, como se fosse ainda um juvenil do time do Guarani, parabéns mesmo, o que você quer falar, Simate? Ah, primeiro parabenizar, né, Milton, o Deco pela excelente carreira, maravilhosa carreira, eu estava falando fora do ar, que, poxa, eu sou relativamente um menino, não sei, não sou um cara muito velho, né, então eu cresci assistindo o Deco jogar, que até outro dia jogava profissionalmente, jogou demais no time do Barcelona. Falando um pouquinho sobre a seleção portuguesa, Deco, a gente vê o Abel Ferreira brilhando no Palmeiras, outros profissionais portugueses também despontando na carreira, eu queria que você falasse um pouquinho sobre aquela geração, né, de 2004, 2005, quando vocês disputaram a Eurocopa, o Felipão chegou, deu um brilho também para a seleção portuguesa, qual a importância daquela geração para tudo que está acontecendo hoje no futebol português, revelando grandes craques, e queria que você falasse um pouquinho também sobre Cristiano Ronaldo, enfim, aquela geração que você viveu. Essa geração foi uma geração muito boa, jogadores no nível alto, Figo, Rui Costa, Neu, Cristiano, Cochinha, Maniche, Ricardo Carvalho, enfim, uma geração que, infelizmente, não ganhou, chegou em final, já que eu dera a Copa, semifinal de Copa do Mundo, mas não chegamos a conquistar. A geração seguinte, conquista o europeu, conquista o europeu, e tem essa geração de muitos jogadores de qualidade, Portugal é um país onde revela muito, tem um trabalho na base muito forte, os clubes trabalham muito bem, a própria federação está trabalhando bem, e acaba Portugal tendo sempre grandes jogadores. sobre o Cristiano, é um ícone, é uma lenda, é uma referência, é o maior vencedor, o maior jogador da história de Portugal, é um vencedor nato, um cara que não aceita perder, e que foi para mim, que marcou os últimos anos da seleção, e talvez, talvez não, o maior jogador da história da seleção, com certeza. Escuta, você foi para a seleção lá, eu queria saber do Filipão, futebol português existe, até o Filipão, e depois do Filipão, porque ele lançou o Cristiano Ronaldo também, né? O Filipão foi muito querido aqui, a nossa geração com ele, como eu falei, foi uma geração que, vencedor, não venceu, mas foi uma geração que chegou sempre em final, chegou em semifinal, enfim, o Filipão fez um trabalho fantástico aqui, é um cara muito respeitado, todo mundo tem um carinho enorme por ele, e teve o período dele, depois tem o período do Paulo Bento, depois aí vem o próprio Fernando Santos, que é o que realmente consegue ganhar o Europeu em 2016. Então assim, o Filipão teve uma história fantástica aqui em Portugal, e tem um dia muito respeitado aqui, e muito acarinhado. E como é que você está vendo aqui esse boom fantástico, envolvendo o técnico português? Portugal nunca ganhou a Copa do Mundo, em 66, tinha uma seleção maravilhosa, eliminou o Brasil, mas depois teve um jogo eliminatório lá, que Portugal foi roubado, tinha. Então como é que você está vendo agora o atual momento da seleção portuguesa? Porque a gente é muito ouvido aí, pela turma da Lusa do Canindé, o pessoal do português, os portugueses que, é claro, foram para lá, nasceram lá, vieram para cá, e tem técnico português para tudo quanto é lado. O Adel Ferreira, para mim, tinha que ir para a seleção brasileira hoje, hoje, absolutamente hoje. Agora, tem os Paulo Vítor da vida aí também, que são horrorosos, né? É sim, Portugal tem uma escola de bons treinadores, isso é óbvio, assim, porque o curso de treinador em Portugal, já há muitos anos, foi o Morim que introduziu nas universidades, é um curso muito forte, os treinadores são muito bem preparados. Agora, treinar não é só a parte teórica, óbvio, tem uma série de coisas que envolvem. Tem muitos treinadores portugueses de qualidade, com certeza, o Abel é um deles, e é um dos, para mim, que vai ter uma carreira espetacular, mas também tem, como tudo, e no Brasil também tem grandes treinadores. Eu acho que essa, o problema é a discussão sobre a nacionalidade, não sobre a qualidade, né? Eu acho que isso é, ela é, o Abel é bom, o Abel, se ele fosse português, angolano, brasileiro, holandês, ele seria bom do mesmo jeito, né? Então, acho que nós discutimos, às vezes, a nacionalidade, às vezes, a qualidade. Acho que esse é o grande, é o grande problema. A seleção portuguesa, normal, agora, não pegou nenhum treinador português, e um treinador, Roberto Martínez, está na seleção da Bélgica. Então, assim, isso demonstra que a qualidade é o que importa, né? É, sem dúvida. Ô, ô, meu caro Beco, então, queria completar aqui, ouvindo de novo o teu golo. Nós vamos ouvir aqui, o Mourinho, de novo, quer ir ou não, falam que ele é mascarado e tal, ele é bom, é demais, né? Ele que tinha que vir para a seleção brasileira, se não... Ah, sobre o Abel Ferreira, chegou a cruzar com ele, ele de lateral direito, você de meia atacante? Joguei contra ele, jogou no Braga, depois esteve no esporte, joguei algumas vezes contra ele, né? E teve uma vez na seleção também, que ele foi convocado, e a gente esteve junto. Ele foi para a seleção? Me dizem que ele foi um lateral mediano, nota 3. Não, foi um bom lateral, foi um bom lateral. E ele era bravo também, como é hoje, como técnico, não? Ele sempre foi assim, o jeito dele, eu não acho que ele é bravo, eu acho que ele se irrita, às vezes, demais um pouquinho, com a imprensa, com as perguntas, enfim, mas ele sempre foi o jeito dele, de personalidade, forte, enfim. Bom, o Filipão nunca vai ser esquecido lá, mas eu queria saber de você, se lembram lá, porque a memória sabe como é que é, no Brasil, por exemplo, não tem memória para nada, eu queria saber do Otto Glória, Otto Martins Glória, o técnico brasileiro, que dirigiu o Portugal em 66, foi um grande sucesso, o que que falam até hoje do Otto Glória lá? O Otto Glória é respeitado demais aqui, famoso, eu lembro muitas vezes na seleção, o Eusébio, que acompanhava a seleção, falava muito dele, a gente conversava muito, o Eusébio era apaixonado por ele, o Otto foi muito respeitado aqui, foi muito importante para a história da seleção. O Deco, só para terminar antes do teu golo, você acabou de falar aí, aqui em Portugal, aqui em Portugal, eu não sabia que você está em Portugal, você continua ligado em Portugal? Agora eu estou, estou no Porto agora. Ah, tá, e você sai na rua aí, vai num restaurante, o garçom lá, e o dono do restaurante, não quer receber, né? É, e quando jogava era mais, né, Milton? Agora recebe, não é que seja metade. Então vamos ouvir aqui, a Ulisses Chiavelli Costa, exatamente de Portugal, entendeu? Antes o Mourinho. O meu futuro, vamos ver nos próximos, nos próximos dias, vamos ver nos próximos dias. Há um contrato com Liga ao Porto, ainda, não há um contrato assinado com outro clube, porque obviamente não podia, não podia haver, mas, mas há conversações para ter nos próximos dias, com o conhecimento do Porto, com o Porto envolvido, mas sabendo que o meu desejo é sair. Obrigado, e sair para onde? Para a Inglaterra? Tem já um acordo com o Chelsea, como se tem sido noticiado? Não tenho acordo, nem verbal. Não tenho acordo, não tenho acordo com ninguém, tenho clubes que estão interessados, e tenho vontade de sair. Obrigado José Mourinho, parabéns por esta vitória, depois de José Mourinho, tenho também comigo, um dos artistas que mais contribuíram para a vitória, Deco, olá Deco, parabéns também, boa noite, foi o seu golo que acabou com o jogo, sentiu isso quando meteu a bola na baliza? Não, acho que faltavam para aí 15 ou 20 minutos, não estou bem a me recordar, mas sem dúvida que o jogo acho que acabou ali, por mais que estávamos a controlar, mas estávamos a ganhar só pelo zero, e o 2-0 ali facilitou mais as coisas. Não é fácil descrever, mas o que é que sente um jogador que tem essa medalha ao peito nesta altura? É uma sensação boa, acho que é única, em termos de clube é uma coisa fantástica, vencer uma Liga dos Campeões é o máximo que um jogador acho que pode conseguir, e a sensação é boa, guardar ela bem em casa, deixar bem guardada, para mais tarde recordar. Quando recebeu a Taça UEFA há um ano, estava a contar ter outra, e ia logo esta, tão cedo? Não, 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 impossível, não estávamos a contar, por mais que sabíamos que nossa equipe tinha qualidade, que tínhamos bons jogadores, mas era difícil pensar que a seguiríamos ser campeões da Champions League, mas foi um sonho tornando realidade, e temos que desfrutar disso. É louco, o Tor gosta muito de ser, é claro, você jogou muita bola. Ô Beco, só para terminar, prometo, você não jogou na seleção brasileira, porque você se naturalizou português, foi isso? Foi, eu cheguei em Portugal com 18 anos, naturalizei com 22. Ah, então não podia. Então, olha, um grande abraço para você, dá um beijinho na tua filha, amiga, sempre, ela foi muito tempo aí, amiga das minhas netinhas. Um grande abraço para você, viu, Deco, e parabéns pela trajetória, e por ajudar a tua terra, a tua muzambinho aí. Tá bom, muito obrigado, abraço para você também, valeu. Tá vendo? E a gente, que simpatia, que humildade, você nem falou, viu, Simátio, que ele estava, eu achei que ele estava lá, exatamente na primavera de Andaiatuba, mas não, ele está lá no porto, onde ele começou, explodiu exatamente lá na Europa, né? E um cara muito humilde, muita gente boa. É isso aí, boa. É isso aí, boa. É isso aí, boa. Boa. E aí,